Em 2004, a Assembleia da República recebeu um prémio arco-íris por proibir a discriminação com base na orientação sexual na nossa Constituição. Em 2016, premiamos a Assembleia da nossa República por ter finalmente fechado um ciclo de discriminação explícita na própria lei. Falemos de mulheres. Falemos de mulheres que apenas e só, porque não estão casadas ou unidas de facto com um homem, estão proibidas de recorrer às técnicas de procriação medicamente assistida e se vêem privadas da sua autonomia e dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Como se uma mulher só pudesse ser titular da plenitude de direitos se tivesse um aval de um marido. E há um debate que evidentemente tem dois obstáculos. As mulheres, que aparecem sem a tutela do homem, e a homofobia, o medo das lésbicas. Até 2016, a lei portuguesa proibiu e puniu o recurso a técnicas de procriação medicamente assistidas para mulheres solteiras ou casais de mulheres, obrigando-as a recorrer a um turismo civilizacional para poderem concretizar o seu direito fundamental a constituir família. A legislação atual não pode impor um protótipo de família e dizer que todas as famílias que vão para além daquele protótipo estão desprotegidas ou não são reconhecidas em plenos direitos. A igualdade no acesso à PMA foi o último passo para eliminar um passado de discriminações explícitas na lei em contradição com a Constituição. Não foi por acaso que este foi o último passo mostrando bem o peso da discriminação sobre as mulheres e o peso da invisibilidade a que ainda estão sujeitas. Mas os alertas sistemáticos para esta discriminação inaceitável foram reunindo consenso dentro da maioria dos partidos com representação parlamentar. E em abril de 2016, o Parlamento decidiu finalmente alargar a PMA a todas as mulheres. Este fim de um ciclo é apenas o início de um longo trabalho pela igualdade e pelos direitos humanos. Celebramos hoje esse novo ciclo, saudando a Assembleia da República e congratulando as deputadas e os deputados que se levantaram pela igualdade, pela liberdade e também pela felicidade de tantas e cada vez mais famílias. Com o nosso aplauso, mostramos que o Arco-Íris chegou e veio para ficar.